E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4 E hoje eu vou trazer para você esse Alfa Romeo 8C aqui, eu fiz uma versão com aerofólio que o pessoal pediu para me fazer Coloquei esse design aqui do Brian para a gente ver se a gente ganha mais GL ou um pouco mais de potência Eu já havia testado esse carro aqui em outras corridas, eu percebi obviamente que ele está com a GL muito alta Esse carro aqui ele já tem uma GL boa né Para quem não sabe GL é a força de lateral do carro, aqui no Forza Horizon é muito importante isso O carro tem que ter pelo menos um mínimo né, eu acho que o mínimo já está muito bom Eu percebi que tem carros aqui que estão tendo uma GL na casa de 1,30 a 197 km por hora, acho que é 197 E 1,17 a 97 km por hora e já está tendo uma aderência consideravelmente boa, principalmente quando o carro é leve Por exemplo, aquele Ford GT40, aquela Ferrari 512, acho que é 512S que eu trouxe ela aqui para o canal também São carros que tem uma GL bem baixa, porque um carro classe S1 que tem um peso considerável para mim é 1,16 a 97 km por hora E 1,36 a 197 para mim está ótimo, agora esses carros estão com 1,30 a 197, mas quando você vai olhar o peso deles é 900 kg Então já dá para a gente considerar aí baseado no peso e potência deles Esse carro aqui original ele já está na casa dos 37, original sem pôr nada, porque a característica desse carro Esse carro aqui é um Edson Forza, Edson Forza sim Todos esses carros que tem uma placa preta com esse nome dourado é os Edson Forza, tá? Não confunda, tem uns novatos aí que é normal, né? Eles confundem, por exemplo, o Alfa Romeo 8C, Edson Forza com o original O pessoal fala, Luca, você não compartilhou a tunagem do carro para me testar Aí ele foi lá na loja e comprou o normal Tem carro que você só acha no leilão, tá? Por isso tem que ficar esperto em outra coisa, gente Não vai achando que qualquer carro aí é raro para você vender caro ou comprar um monte de carro Tem gente que estava comprando um monte de Mini Cooper no leilão Achando que o carro era raro Primeiro você tem que ver se o carro é raro e é útil, tá? Ou é um carro muito desejado Agora um Mini Cooper, você comprar 10 Mini Cooper a 800 mil para vender por quanto? Então fique esperto Eu vou trazer uma lista de carros aí para você De carros bons para ser comercializado no leilão Corrida online número 2 Agora a gente vai de Subaru BRZ Esse carro aqui eu fiz a configuração para a gente correr no modo campanha mesmo O pessoal pediu Tem uma configuração desse carro, acredito que na classe A também Se você quiser testar Como essa corrida aqui Eu entrei em uma sequência de corrida no modo online Só tinha corrida de velocidade Não tinha corrida de circuito Eu sei que esse carro aqui Ele não é competitivo em corrida de circuito Por conta da quantidade de GL que ele tem Ele não tem tanta GL assim, tá? Apesar que ele está com um kit aqui Eu acho que é da Rocket Esse kit que ele está usando Mesmo assim ele não consegue ter uma aderência aceitável Mas fazer o que? Outra coisa O pessoal está perguntando se eu vou comprar O novo Project Casas Cara, eu acho que vou sim, tá? Estou segurando a onda aí Vou ver se eu compro com alguns amigos aí A gente vai compartilhar a conta E pelo menos para me testar, né? Porque, cara O Forza Motorsport Chegou o Forza 7 E deu uma cutucada, né? Forza Motorsport 7 Está por 80 E 87 reais Não acredito Eu acho que vale Esse preço do Forza Motorsport Está muito barato Eu acho que foi para dar uma cutucada No novo Project Casas Que eu acredito que vai ser um bom jogo, tá? O pessoal está criticando bastante o Project Justamente por causa do nome dele, né? Porque ele não é mais aquele Project Casas Que faliu, né? O pessoal reclama muito assim, né? Desse Project Casas Mas ele está saindo do que ele era antes Do que fez ele falir Alguma coisa ele estava errada Se era bugs Se era a complexidade Porque era um jogo muito complexo Para você jogar no controle, tá? E eu vi que esse novo Project Casas É só plugar e jogar Então o jogo tem que ser assim Não pode ter muita complexidade Muito... É... Muita complexidade, né? Eu acho que... Mais do que isso não precisa falar O jogo era muito complexo Tinha que procurar a configuração E isso acaba gerando uma desconfiança do consumidor, tá? Para ele comprar Principalmente jogador casual Que é o que está vendendo mesmo, tá? Quando a pessoa quer ir para um nível assim absurdo De complexidade e tal De jogabilidade Ele vai logo para um iRace Um iRace, um iRace, entendeu? E o Project não chegou nesse nível Por isso que o novo aí Está chegando um pouco mais simples E até demais, né? A única coisa assim Que me deixou Com o pé atrás É a questão dele Não ter nenhum pit stop Para você entrar E parar lá Pelo menos você entra no pit stop Que nem o Fosso Motorsport Entra lá Fica parado lá Três segundos E sai Só para representar o pit Nem isso ele tem Então... Mas fora isso Tudo bem Porque quando você leva para o modo online Nem o pit mesmo Você entra Nem no Fórmula 1 No modo online Você entra no pit A não ser que você coloque lá 20 voltas Vamos agora A corrida de rua No inverno De BMW M4 Essa aqui não é a GTS Essa aqui é a BMW M4 Coupé 2014 E a gente está no inverno Não recomendo você trazer um carro Desse nível aqui Para essa estação Principalmente se você não sabe Se a pista vai estar coberta de neve ou não Eu sei que essa pista aqui Ela é só parcial mesmo De inverno Você está vendo aí Que ela não está coberta de neve Então dá para você trazer esses carros Então você tem que ficar ligado Se a pista vai estar nessa condição aqui Se ela tivesse coberta de neve Eu não traria esse carro nem a pau Esse carro aqui é muito bom Ele usa o motor V8 Se eu não me engano É o 4.0 V8 Na outra BMW A GTS Eu acho que é a GTS Essa aqui é a Coupé O pessoal quer a outra BMW A mais nova Porque ela é bonita mesmo Mas só que ela não usa o mesmo motor Que esse carro está usando aqui Esse carro tem Esse desempenho bom Por causa do motor dele E esse motor não tem na outra Eu acredito que esse motor aqui Tem na BMW I8 Que eu já trouxe a BMW I8 para o canal Só que eu prefiro mais esse carro aqui Um carro bem mais divertido de andar Um carro um pouco arisco Eu gosto de carros assim Se você passar um pouco do limite Você acaba perdendo A aderência dele Um carro bem divertido E voltando aí Em relação ao Forza Motorsport 7 Se alguém quiser saber Se eu recomendo ou não Recomendo muito Ele entrou Veio de novo Para ser aquele jogo competitivo No preço Em comparação ao novo Project O Project está R$ 250 Beleza Um preço aceitável Se a gente for comparar com Need for Speed Esses jogos que estão aí O jogo vem com a gama de carros E circuitos interessantes Então Compensa comprar Só que aí tem um Forza Motorsport Que já tem uma fama Conhecida Vai demorar para sair o novo Forza Motorsport Entendeu? Então Eu Se eu não tivesse nenhum dos dois Eu iria para o Forza Motorsport Como eu tenho o Forza Motorsport Eu vou querer pegar esse Project aí Vamos finalizar de 370Z Esse carro aqui Eu achei mais equilibrado Do que a outra versão Que a gente tem aqui Se eu não me engano É o 350 Prefiro mais esse aqui Eu achei ele bem mais divertido De andar Um carro que tem que tomar cuidado também Que ele está bem No limite de aderência Está com uma aceleração legal Motorzão V8 do Forza aí Como você está ouvindo Um carro bem interessante Para você O pessoal já conhece esse carro Mas tem muitos Que estão perguntando Se eu tenho esse carro Então eu resolvi Trazer aqui para você Lembrando É muito importante Não se esqueça De deixar o like Manda um salve Nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva Para você aproveitar Todas as dicas De Forza Horizon Aqui do canal Inclusive Eu quero trazer Bolar uma ideia De um vídeo De dicas Do Fórmula 1 Para o pessoal Também que curte Fórmula 1 No canal Tem alguns inscritos Que querem jogar Sem controle de tração Então em breve Eu vou trazer esse conteúdo Vou mostrar Como que eu fiz Para aprender A jogar sem controle de tração Em uma semana Eu até tinha perguntado Um jogador profissional Cara Como que você aprendeu A jogar sem controle de tração Como é que foi Ele cara Aprendi em uma semana Eu achei Velho Esse cara está mentirando Só pode Aí eu peguei O Fórmula 1 Comecei a jogar Em uma semana Eu já estava Sem né Lógico De você jogar Sem controle de tração A você virar Um jogador Excelente No jogo A distância É alta Mas para você aprender A jogar sem Eu acho que A distância De aprendizagem Não é tão alta Assim não Como você está vendo É um carro Bem competitivo O Yuri está aqui Atrás de Honda NSX O Yuri anda bem Então já dá Para a gente ter Uma ideia De desempenho Desse carro Outra coisa Deixe aí nos comentários O que você acha Se você não tivesse Nem o Fosa Motorsport Nem o Project Qual dos dois Você compraria hoje É uma pergunta Até interessante Ou um jogo Lançamento Que a gente não sabe Como que vai ser Ou um jogo Que a gente já sabe Como é que funciona Que tem uma certa fama Mas ele deu uma queda Aí no nível De conteúdo No Youtube Inclusive Eu vou trazer Algumas corridas De Fosa Motorsport Para você Beleza Deixa o like Manda um salve Nos comentários Se não é inscrito Se inscreva Para você aproveitar Todas as dicas Do canal Até o próximo vídeo Me E E E E E E A CIDADE NO BRASIL